E fala rapaziada que eu tive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react Ontem eu postei um vídeo do Cabana André e tiveram muitos, mas muitos pedidos mesmo pra mim reagir ao vídeo do canal do João Souza Como irritar a tua irmã 3 Eu não vi nenhum vídeo dessa série do canal dele, então vamos ver como que é Tiveram muitos pedidos, então eu acho que vai ser da hora E vamos lá, pelo visto ele vai irritar a irmã dele, só que a irmã dele é mais nova do que a irmã do Cabana André Vamos ver como que vai sair isso daí Não esquece de seguir as redes sociais, está na descrição, tem o snap, twitter, instagram, tudo aí na descrição, dá uma conferida E no final a gente conversa sobre o vídeo, fê irmão? Deixa eu ajeitar aqui na tela e vamos lá, go! Deixa a cara dele Eita porra! O cara jogou do nada um copo no armário, beleza Isso cê é doido Isso cê é doido Só testa isso pra recompensá-la, depois de chatear, depois de dar um presente Dentro desta caixa, vem tipo presente de surpresa, tipo peluches, bonecos, ela vai custar E por acaso eu tenho mais algumas caixas estas Pelo visto é uma irmã bem novinha, né? Então, tem que compensar mesmo, se minha menina fica braço Olá Leonor, tudo bem? Arrancaria Já sabes o que eu acho sobre a televisão? Arrancaria Ah, é mau Arrancaria 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 Ihhh, mexeu Eu vou embora Aleijaste-me Isto não pode ficar assim Leonor, tu não me podes bater Sim, sim, tu não me podes bater Eu não tenho a prender Nossa, vai arrancar a TV logo Nossa, eu vim com uma cara de braço Ixi Caraca, sua irmãzinha é agressiva, hein, velho Você é louco Parou? Desconsebida Tem uma prender pra ti Fica aqui, já vem atrás da tua prenda Lembras de sempre teres ido e crias um telemóvel? Fica aqui, espera Ah, ele vai enganar Nossa, mano Não dá até nada ali dentro Leonor, tenho uma prender pra ti Como eu tô sempre a chatear Que dó Devia fazer os vídeos como irritar Que dó, mano Desculpa Eu sei que tu sempre quiseste um telemóvel por isso Lembras quando eu assim fui sair à noite? Fui comprar isto Que dó, mano É uma força Sim É a colher seis, parça A melhor colher da Tramontinho Toma, toma, toma Tadinha Toma, toma, toma Tô a brincar, irmão Os jogadores estavam a voltar aqui E agora eu não estou a brincar Obrigado por me maturares Toma É uma calculadora, isso? Que que é isso? Não, João Então Estás felipe? Isso é um telemóvel? É uma calculadora Tadinha Tadinha Será que estamos a precisar de apanhar? Vamos lá pra frente Ai, que maldade, mano O que foi? É a mamãe Ops Nossa, ah não, tem um negocinho ali embaixo Eu não, acredito Pode tirar a mãe Ai, ela leva Você é louco? Não, não, não Não Eu vou buscar, calma, calma Eu não consegui buscar Porque a vizinha está lá embaixo a ver Se eu te cheguei e for buscar Vamos ter os pulos de casa, o Leonor Não é isso Ah, não pode Sacado Bora lá O que é que eu estou a fazer? Já vais ver, meu Já vais ver Vou salvar a tua meia Falta uma coisa agora O cara faz mó Pega na fita cola Vira na ao contrário Boa cena, né? Para salvar ele O tripé está tudo quebrado, galera Desculpe, está ficando arrumando Eu vou buscar Ah, vai funcionar, sim Em busca da meia Uh Ah, gruda Caraca Missão cumprida Ah, caiu Tem que ser rápido Não pode encostar na parede Vai cair de novo Olha, agora foi Sim, sim 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 Consegui, brutal Tive uma ideia Pessoal, não faça um instincado Eu vou fazer porque sou uma criança estúpida e irresponsável Mas vocês não façam isto em casa Oh, ok Bem coberto de algodão Para quem não percebeu, é um guardanapo Enrolado em algodão E vou fazer uma bala de fogo Senhor, tenho um truco para te mostrar Nossa Vai para ali Tem que ser para te mostrar Fica aqui Para olhar para a porta Vai, vai, vai Uh Senhor Não servei mesmo Não servei mesmo Não servei, Senhor Quero ficar Não servei mesmo 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 A irmã dele é mais nova É mais responsável Agora é verdade ou não? Ai, trolou de novo Quero isso Para partir Você não vai atacar outro copo, né? Vou partir isso Tchau Nossa, mais um copo, mano Ele vai fazer Ok, Elinor, não vou partir Ele vai Ok, já Ah, não quebrou não Esse copo é demório, afasta Este copo é um bruxo Ok, Elinor, agora só ele toma Se fosse ela, já tinha desistido Eu ia pegar essas caixas aí Para mim tudo mentira Gostas? Calma, tenho mais uma coisa para ti Mais duas caixas Nossa Uma nave Pegou na carinha dela É lindo Um ioyou Ele não ganhou um ioyou Tens o Iron Man Que é um bocado de macaque Tens isto do Flash E a maior surpresa da dentro dessa caixa Que é São fones São fones, Elinor Só uma última coisa para te dizer É tudo meu Ah, ok Tchau, Ana Vou atrás de ti Não Vamos pegar as cordas E vou pegar as cordas E vou pegar as cordas E vou pegar as cordas Ai, eu te mato Tchupa Não Ah Ah Tem uma ideia É Para eu te dar tudo Primeiro eu te encher o quarto Nossa, vai trocar, menino Ah, ok Ah, não, Leonor, já posso ir buscar as coisas Tadinha, velho Tudo meu, tudo meu Como podem ver, Leonor Como assim? Nossa, que burrão Mano, a irmã dele bate pra caramba, velho Ô, seu larginho, para aí, por favor Mas já, para saber do que vídeo foi esse Por que é que sempre que eu faço isso, Leonor acaba por ganhar no fim? Não sei Ah, eu hoje tenho que receber um relógio, que é este É muito giro Uau O que a mim veio foi a Oros, vocês podem comprar lá Tem também tem outras coisas, vocês podem usar o meu código de desconto João Souza para 20% desconto João Souza, 20% é sempre assim o cupom Mas já sabe, deixem o vosso like se gostaram, comentem o que acharam Se inscrevam se não se inscreveram, vamos tentar chegar aos 50 mil likes Vou voltar a tentar irritar a Leonor, desta vez como coisas mais Explosões, muitas explosões Por isso já é isso, por isso já saem pessoal, fiquem bem Bom galera, esse aqui foi o vídeo Foi o react de como irritar a tua irmã 3 do João Souza Bora falar um pouco sobre o vídeo Eu sei que já é o segundo vídeo que eu falo de react assim De como irritar a tua irmã Mas como eu postei ontem o do Cabana E tiveram muitos pedidos Eu falei, mano, eu tenho que trazer esse logo Porque a galera tá pedindo demais o do João Souza E pra fazer um react do canal Da namorada do Dark, eu acho que é É os que mais tiveram pedidos Então eu falei, mano, vou trazer o do João Souza E a galera comentou assim, nossa, tis, assiste porque O João ele é meio loucão Você vai curtir o vídeo dele E então eu tenho que agradecer a vocês Porque realmente eu curti E pelo visto, os outros dois vídeos dessa série Também tão da hora, né? Tem um que ele tá com uma arma na mão A thumb E a outra ele tá empurrando a irmã na piscina Eu fiquei com dó da irmã dele Mas ao mesmo tempo também não, né? Porque a menininha tinha que lutar um box Bota sua irmã no UFC ali, ó Quero ver quem engana Eu só fiquei com dó da parte Que você começa a entregar umas caixas Pra ela falando do celular Tudo, ela ficou com uma carinha Tipo, nossa, vou ganhar um telemóvel Aí tem uma colher dentro Mas cara, curti demais Tá quase chegando a 50 mil likes Então já já ele provavelmente Posta a parte 4 aí De como irritar a tua irmã Outro canal que pelo visto Eu vou curtir Eu vou começar a acompanhar Mano, do João Souza aqui E graças a vocês Então muito obrigado, galera Pelas indicações Comenta aí quem você quer que eu veja Eu tô conhecendo muito canal diferente E canais bons Então comenta aí Muito obrigado Antes de finalizar Vamos ver o que a galera tá comentando sobre o vídeo E o primeiro comentário é Tomás Silva Eu só penso na quantidade de copos Que eu tinha Que partir pra ter um clipfisher Porque a primeira Não ia lá O primeiro copo ia errar Aí ia ter que tacar a outra Aí pelo visto o João curte uns copos Porque ele tentou quebrar dois copos no vídeo Eu não tento fazer isso em casa Porque os únicos copos que eu tenho em casa Aqueles copos de tomate Sabe? De massa de tomate Pobre é foda, né? A galera pedindo pra ele fazer Como irritar a tua mãe Ou a parte 4 já Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do react Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tem toda a descrição Tem o snap, twitter, instagram Tá tudo aí embaixo Dá uma conferida Que é muito importante E é isso então galera Até o próximo vídeo E fui!